E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de aluguel e no vídeo de hoje eu trago as minhas primeiras impressões sobre os primeiros episódios da série The Purge. Roda a vinheta! Fazia um tempinho que eu não fazia primeiras impressões de algumas novas séries por aqui no sessão de aluguel e eu tô pensando em voltar com isso, eu tô tentando colocar mais séries no meu dia a dia, eu tenho visto muito poucas e The Purge é uma série de filmes que eu gosto bastante. E agora que virou série de TV eu pretendo continuar acompanhando essa história além do novo filme também que vai sair provavelmente no final desse mês. E a série é fruto ali de uma parceria entre a USA Network e também o canal Sci-Fi, logicamente inspirado na série de filmes The Purge Uma Noite de Crime aqui no Brasil e ela conta ali com o Thomas Kelly como showrunner da parada e os produtores executivos da série são os mesmos produtores executivos da série de filmes incluindo ali o nome do Michael Bay no processo e também do James Demônico, o idealizador de toda essa história A série foi lançada em solo norte-americano no início desse mês de setembro e aqui no Brasil ela vai chegar por meios legais através do serviço de streaming Amazon Prime E a minha intenção aqui com esse vídeo galera é de trazer sim as minhas primeiras impressões que fique muito claro isso porque eu já fiz outras primeiras impressões de inícios de algumas outras séries como por exemplo a série do Máquina Mortífera, a série do Taken E quando eu fiz esse tipo de vídeo, às vezes eu fiz alguma crítica pontual sobre alguma coisa ali do primeiro, do segundo ou até mesmo do terceiro episódio, que geralmente eu vejo dois ou três episódios para fazer as primeiras impressões E o pessoal levou como se eu estivesse fazendo uma crítica sobre a temporada inteira da série Não é esse o caso, são as primeiras impressões No caso de The Purge eu vi apenas os dois primeiros episódios Que fique muito claro isso, caso você esteja vendo esse vídeo depois que a primeira temporada já terminou de sair Que ela inclusive vão ter dez episódios ao todo Cara, não leve isso em conta para o episódio três para frente Porque eu não sei o que acontece no episódio três para frente Eu só vi o primeiro e o segundo Que fique muito claro isso, beleza? Quando a temporada acabar eu pretendo voltar aqui no canal e quem sabe fazer um review da temporada completa Beleza? Combinados? Então a partir de agora eu vou falar um pouco sobre o que eu achei do primeiro e do segundo episódio Aí a premissa da série é basicamente ali a mesma do filme, né? É o prelúdio ali da noite do expurgo e a noite do expurgo em si É ali tudo que pode acontecer naquela noite, né? Desde assassinatos, desde tortura, desde estupro Tudo quanto é tipo de crime é liberado nessa noite do expurgo Que dura das sete da noite até as sete da manhã em um dia por ano E tudo isso porque eles acham que de alguma maneira Por causa de ter um dia liberado para fazer tudo que quiser e onde nada é crime As pessoas vão tirar o mal de dentro dela Vão colocar esse mal para fora, né? Vão desabafar em termos de violência E nos outros 364 dias do ano Eles acham que essas pessoas vão estar tranquilos E vão estar guardando tudo de ruim ao longo desses dias Para a noite do expurgo É uma parada muito zoada Mas que se determinadas pessoas assumirem o cargo do Brasil Ai, ai E o primeiro episódio ele traz ali muito bem Todo o clima tenso que antecede a noite do expurgo, né? Ele passa quase tudo, algumas horas antes de começar a noite do expurgo ali E pelo que tudo indica a história vai ser contada através de três perspectivas diferentes Que de alguma maneira devem se encontrar em algum momento na temporada Em primeiro ali a gente tem a figura do Miguel, né? Que é um ex-fuzileiro que perdeu os pais há muitos anos atrás ali na noite do expurgo Ele está em busca da sua irmã Que meio que entrou para uma seita aí Que leva jovens como sacrifício na noite do expurgo Tem também ali o casal Rick e Jenna, né? Que eles estão em busca de um financiamento para um projeto social Eles meio que estão ali naquela classe intermediária Da classe média para a classe alta Então eles ainda se sentem meio estranhos em meio à classe alta E eles foram convidados a passar a noite com os ricaços da cidade Durante a noite do expurgo E é o organizador desse evento, né? Dessa noite lá com os ricaços Que pode ser possivelmente um financiador desse projeto deles Mas esse casal tem um passado E esse passado não fica tão claramente assim Tem algumas coisas que ele já mostra no primeiro episódio Mas eu acho que tem muito mais coisas no passado deles ainda a serem ditas E eu acho que isso pode trazer algumas boas reviravoltas Durante essa noite, esse evento social aí na casa dos ricaços E por fim, mas não menos importante É a personagem Jane, uma mulher de negócios Que tá tramando alguma coisa que não está muito clara ainda Mas que eu acho que ainda vai dar muito pano pra manga E é uma personagem muito boa E que eu acho que vai acrescentar demais essa história Acho que vai trazer grandes reviravoltas dentro dessa história Com certeza Então eu não tenho dúvidas que em algum momento dessa história Esses três núcleos vão se encontrar de alguma maneira O fuzileiro, o casal, a mulher de negócios De alguma maneira as histórias dos três vão se costurar ali Pra poder ter um denominador comum no final da temporada Então eu acredito que isso vai rolar sim Porque tá dentro da cerne, né? Da própria série de filmes Isso acontecer de personagens que vão se encontrando no decorrer da noite Personagens, cada um com as suas histórias bem particulares Acabam se encontrando ou pra se ajudar Ou às vezes um contra o outro também pode acontecer Esses três núcleos em nenhum momento deixa tão claro Se os três vão ser mocinhos, né? Os três, não o quatro, né? Porque não é um casal Nenhum momento deixa claro que os quatro vão ser mocinhos na história Pode ser que a Artena reviravolta Alguém vire antagonista dentro da própria história Eu acho que o que tudo indica Apenas o personagem Miguel Que dá a entender que realmente será ali Uma figura mais central de protagonismo Mas os outros também eu acredito que não vão ficar atrás E pra muitos o primeiro episódio pode ter sido um pouco arrastado Devagar demais, sem grandes acontecimentos Mas eu acho que isso era necessário Eu acho que eles tinham sim que gastar esses minutos, né? O primeiro episódio, se eu não me engano, tem 40 minutos Eu acho que eles tinham que gastar sim esses minutos Pra poder ambientar bem a história Trazer ali o background dos personagens Pra gente começar de alguma maneira a se importar com eles De alguma maneira a gente fazer a conexão com esses personagens Pra que os acontecimentos a partir do segundo episódio Comecem a mexer com a gente de alguma maneira Porque se você não criar empatia pelo personagem De nada vai adiantar você colocar eles em situações de risco E é isso que eu acho que eles fazem muito bem no primeiro episódio E lá pro finalzinho já começa a ter algumas coisas mais violentas Como a gente já espera de algo que tem a ver com uma noite de crime E o segundo episódio já é mais recheado de ação, de violência Assim como os filmes Já tem a figura do Miguel já aí na campo Atrás da irmã dele E tendo que enfrentar algumas situações Então acho que a partir do segundo episódio A parada já vai ficar mais frenética O ritmo já vai ser um pouco mais intenso do que no primeiro E o elenco né, apesar de contar com ilustres desconhecidos pra mim Eu não sou muito ligado aí no mundo das séries Eu não assisto tantas séries assim E se vocês acompanham um pouco mais séries Mais do que eu Talvez seja possível vocês reconhecerem algum ator Alguma atriz que está aí em The Purge Eu particularmente não reconheci ninguém Apesar de que tem um cara lá da família Baldwin né Ele eu reconheci Ele foi o único que eu reconheci assim Mas não de falar Ah, eu lembro desse cara em tal filme Não, só dá pra ver que ele é um da família Baldwin Porque eles tem ali um rosto, a aparência dele lembra bastante Então deu pra olhar pra ele e detectar que ele era da família Baldwin Mas mesmo o elenco contando com pessoas tão desconhecidas né Pessoas fora do mainstream O elenco não decepciona Pelo menos não até o segundo episódio Até onde eu vi o elenco não me decepcionou em nenhuma maneira Eles conseguem carregar ali eu acho a bagagem dos personagens né Até porque a gente ainda está conhecendo esses personagens Mas no que foi apontado, no que foi revelado até agora de cada um Eles conseguem trazer bem as sensações que precisa né O Miguel aquela coisa mais de raiva Do cara que está em busca da sua irmã né Sua única familiar ainda viva O casal meio que se sentindo ali estranhos no ninho Naquele ambiente cheio de crápulas né Ricaços Tem a figura da Jane né Que traz toda aquela parada mais enigmática Mais misteriosa Que a gente não tem com clareza o que que ela A gente sabe que ela contratou alguém pra fazer alguma coisa Mas a gente não sabe exatamente o que Nem por que Mas eu acho que isso vai ficar mais claro Ou seja, o elenco não é um ponto negativo da série O elenco não deixa a desejar em nenhum momento Eu também não vou começar a ficar apontando falhas aqui Até porque só saíram dois episódios E seria muita canalice minha Eu querer ficar apontando falhas numa série Que mal começou a ser lançada Eu vou parar por aqui já Porque eu não quero me alongar tanto Eu não quero que esse vídeo seja tão longo Fica aí a indicação sim da série pra vocês Se vocês estavam esperando e estavam em dúvida Se valia a pena ou não assistir The Purge Eu posso dizer na minha opinião Que vale a pena assistir E claro se você for fã dos filmes Porque se você assistiu os filmes E não curtiu tanto É capaz, muito provável Que vocês não vão gostar da série Porque a pegada, o gênero, a dinâmica É muito parecida Então, claro Fica aí a indicação de qualquer maneira Uma série mistura ação Que mistura um pouco ali de suspense Um thriller e tal Vale muito a pena vocês assistirem Então eu deixo aí a minha indicação Pelo menos esses primeiros episódios São bem promissores Eu espero que eles mantenham esse nível Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo Se vocês gostaram Digam pra mim aqui nos comentários Quais novas séries que estão saindo Que vocês gostariam Que eu visse os primeiros episódios E trouxesse as minhas primeiras impressões Aqui pro canal Eu vou ficando por aqui Galera Deixa o seu like aqui embaixo Se você gostou desse vídeo Se você é novo por aqui Se inscreve no canal E se possível Ativa aquele sininho Pra poder receber quase sempre Quando tiver vídeo novo aqui no canal Algumas notificações Eu vou ficando por aqui Foi lindo, lindo, lindo Aquele abraço E até a próxima sessão E cuidado com a noite do expurgo Tchau 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 Tchau